A linguagem fascista do Lula. O que o Lula tem planejado com essas linguagens? O Lula, chegando na África, falou uma das maiores cagadas da história sobre o racismo e o Lula, depois, lá na Europa, ele foi direto e copiou o fascismo comunista que nós conhecemos. Vamos falar um pouco sobre isso e também ler sobre as notícias do dia. Fazer um giro de notícia para você entender tudo o que está acontecendo agora. Muita coisa forte pegando fogo nesse nosso Brasil. Mas, cara, você ver a grande mídia de esquerda dizer que Lula tem fala fascista, vale a pena você sentar, relaxar e assistir e começar a pegar na pipoca, né? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, dá essa força para a gente. Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, Telegram. Vamos que vamos que precisamos vencer. Temos três anos e pouquinho para vencer, para salvar o nosso Brasil. Você acredita que o Brasil será salvo? Vá no comentário e coloca um. Você acredita que o Brasil já era? Vá no comentário e coloque dois. Valeu? Então, se você quer ajudar financeiramente, está ali. Vida Gringa Pix, arroba gmail.com Vamos aqui falar um pouco sobre essa questão aqui do Lula. Vamos ver o Lula fazendo as suas cagadas no exterior, gastando nosso dinheiro, né? O Lula, ele vai para o exterior porque a marmita do Lula precisa viajar, né? Então, o Lula vai levando a marmita dele para todo mundo e gastando nosso dinheiro. O nosso, o presidente Bolsonaro nunca usou o seu cartão corporativo pessoal. O Lula já usou milhões, mas não tem problema, não. O Lula, ele está gastando o dinheiro do povo com amor. É o amor. O amor de gastar o dinheiro do povo. É muito interessante. Vamos lá. Nós percebemos no show aqui há uma guinada conservadora em vários países do mundo. Nós não estávamos habituados à guinada, à direita fascista que o Brasil teve em quatro anos. A gente estava habituado a ter direito, a ter conservadores, a ter sociais-democratas, a ter gente mais à esquerda. Mas era uma política que você fazia de forma civilizada. Você discordava, você debatia as ideias, mas você não fazia da eleição uma fábrica de mentiras. Você não fazia da eleição uma fábrica de distribuição de ódio. Você não ficava pregando a discordância como acontece hoje. E poderíamos pegar dois grandes países, como exemplo, Estados Unidos e Brasil. Na União Europeia, nós sabemos que tem várias correntes de direitas, sabe? Mas ainda mantêm-se também vários partidos importantes, partidos seculares, que são partidos conservadores, que fazem a política da forma mais razoável possível. É o caso da Espanha. O que acontece? O que acontece é que o Lula, ele enganou os trouxas, só trouxa que foi enganado pelo Lula. Nós sabemos que o Lula, ele é ódio, o Lula é um autoritário, o Lula é um fascista, e o Lula, ele prega exatamente isso que nós estamos falando. Só que ele fala pra você, ele acusa você do que ele é. O que ele acaba de dizer? Que ele nunca viu essa pregação de ódio, esses ódios, não, isso não existia, blá blá blá, não existia, quem é que tá pregando o ódio? Vamos lá, quem é que tá pregando o ódio? Vamos ver isso aqui. Nós estamos por isso, é meramente, pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre Moraes do aeroporto de Roma. Ele é um cidadão desse, é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que te respeitar. Ou seja, é impossível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. Então, essa gente que renasceu no neofascismo, colocada em prática no Brasil, tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente, pra eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Eu não sei se você consegue ouvir lá no background, porque o som tá um pouco baixo, mas lá atrás, em inglês, ele diz, ele traduz o Lula e diz, esse tipo de pessoas tem que ser exterminado do mundo. É assim que a tradução é feita para o mundo todo. Ou seja, essas pessoas, o caso ainda não foi julgado. Não sabemos o que aconteceu. O que provavelmente aconteceu é que o fulano A xingou o fulano B, fulano B xingou o fulano A e um xingou o outro. E de acordo com o Lula, esse tipo de gente que tem esse tipo de discussão tem que ser exterminado do mundo. Essa é a palavra do Lula. Isso é o que o Lula está fazendo. O mesmo Lula que um minuto atrás estava dizendo que ele não aguenta mais, temos que lutar contra essa divisão, contra o ódio. Se isso não é ódio, desejar a exterminação de pessoas por discordarem uma com as outras, você não deseja a exterminação de uma pessoa que rouba. Como que você vai desejar a exterminação? Exterminar uma pessoa que pensa diferente da outra e por motivos saber quaisquer, o caso nem julgado foi ainda e ele já quer essa pessoa, ou seja, ele já está colocando essa pessoa na pena de morte. Esse que diz que tem que acabar com ódio. O Lula é o maior propagador de ódio que existe no Brasil. Sempre foi. Agora ele está, simples mais, falando mais abertamente do que ele sempre pensou. Então é muito complicado. E aqui eu quero ler para você, porque é aquele momento de pegar a pipoca, de você ver a esquerda criticando o Lula. Vamos lá. Olha só que coisa sensacional que você está vendo acontecer no Brasil. Metrópolis. Você acha que o Metrópolis é uma revista, um jornal, um editorial de direita, aperte um, ou de esquerda, aperte dois? E olha o que esse jornal está falando. A linguagem fascista de Lula. Lula pratica o ódio ao desumanizar cidadãos, chamando-os de animais selvagens e pregando a sua extirpação, tal como faziam os fascistas. Em entrevista coletiva ao final de sua viagem em Bruxelas, Lula disse o seguinte sobre cidadãos acusados de atacar o ministro Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem o ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Um cidadão desse é um animal, não é um ser humano. as mesmas palavras que disse o bigodinho. Digo mais para você, o presidente Bolsonaro, por simplesmente ajeitar o paletó uma vez, houve um escândalo de toda a mídia brasileira dizendo que ele era fascista. Nós tivemos o caso do Bolsonaro, que ele estava fazendo uma live e essa live era para o setor da pecuária e ele falava especificamente da produção de milk, de leite. E aí, durante essa fala, o Bolsonaro toma um copo de leite. A grande mídia diz que tomar o copo de leite foi um símbolo do fascismo, porque o Bolsonaro tomava leite. é da raça ariana. Ou seja, a titica na cabeça dos jumentos, ela floresceu. Agora, quando o Lula fala abertamente, em um caso que ainda não sabemos o que realmente aconteceu, o caso está sendo julgado. Vamos entender. Se esse caso for julgado e for chegarem a uma conclusão, de que a família lá do senhorzinho realmente xingou e atacou o Alexandre de Moraes e forem considerados culpados, mesmo assim, eles não merecem ser exterpados. Eles não merecem ser exterminados. Eles não são animais. Eles não são coisas desumanas. São pessoas. Porque a própria esquerda fala todos os dias que mesmo aquele pior dos piores de todas as pessoas que cometem crime são seres humanos. Então, o cara que matou três, o cara que matou cinco, o cara que fez aquelas coisas com os pequenos, essas pessoas são protegidas pela esquerda e dizem ter o direito dos humanos. Ou o direito dos humanos. Já uma pessoa que briga com o ministro da Suprema Corte discute. Discute. Essa pessoa é um animal, é um desumano, ou seja, não tem direitos humanos e tem que ser destruído. Tem que ser acabado, aniquilado. É isso? É isso que o Lula pensa? É isso que o Lula pensa? O Lula, ele propaga o ódio. O Lula propaga puro ódio. É a única coisa. E continuou. Então você vê, aqui ele prega, nós precisamos punir severamente as pessoas que ainda transmitem ódio. Quem é a pessoa hoje que mais transmite ódio no Brasil? Vá no comentário e coloca, você acha quem mais transmite o ódio? É o Lula? É o bolsonarismo? É o petismo? É o Alckmin? É o Moro? Qual a pessoa que mais transmite? O Bolsonaro? Qual a pessoa que mais transmite o ódio hoje no Brasil? Vai lá e coloca aí na sua opinião quem é essa pessoa? O Alexandre Moraes? Barroso? Continuou. Essa gente que renasceu no neofascismo, colocada em prática no Brasil, tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a voltar a serem civilizados. queremos paz, trabalho, emprego, educação, saúde e viver bem. O presidente da república que não quer transmitir o ódio, pratica o ódio ao desumanizar acusados que foram submetidos a medidas judiciais de exceção, sobre as quais não tratarei aqui. O ódio de Lula tem selo desumanizar seres humanos é uma prática fascista comum. A linguagem fascista, os adversários políticos, os alvos de ódio éticos e os criminosos são comparados a animais, ratos, baratas, macacos. O ser naturalmente extirpado, verbo utilizado por Lula, trata-se de eliminar quem é considerado praga, infecção, câncer, de suprimir moral e fisicamente todos aqueles que atrapalhariam pela ação ou pela mera existência a busca por paz, trabalho, emprego, educação, saúde, viver bem. Quem seria ameaça ao funcionamento perfeito do sistema ideológico? como querem o total harmonia social? Essa é a pretensão totalitária. Fascistas devem ser duro com essa gente para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. É preciso disciplinar a malta incivilizada que não se submete. É imperioso dar-lhe uma lição definitiva. Mussolini foi o professor da juventude e levaria esse tipo de discurso adiante como dulce. O convenimento racional, argumentação, discussão, diferença, divergência inaceitável, o devido processo legal não são admitidos na harmonia fascista. não cabem nos seus limites estreitos que são vendidos paradoxamente como se fossem libertadores. Só os vídeos das câmaras de segurança do aeroporto de Roma poderão esclarecer o que realmente ocorreu entre acusados e os acusadores. Mas não é preciso vídeo para contestar que Lula usa uma linguagem fascista para acusar os cidadãos de fascismo. Cara, é a melhor matéria que eu já vi do Metrópolis na minha vida. Ainda sendo de esquerda, ainda sendo pró-Lula, eles falam pela primeira vez que eu vejo, claro que já aconteceu outras vezes, a verdade simplesmente como deve ser dita. inacreditável, você tem que compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, vou colocar essa matéria no nosso grupo de WhatsApp para que você espalhe para todos os seus amigos, para que eles vejam o que a própria esquerda está falando do Lula. Porque o que o Lula fez é algo que não tem medidas. Exatamente o que todos os fascistas fizeram. Ele propaga o ódio dizendo que quer a paz. Ele propaga a guerra dizendo que quer a paz. Ele propaga as brigas dizendo que quer a amizade. Ele propaga a separação dizendo que quer a união. Ele propaga tudo de ruim dizendo que quer o bem. Nós temos que abrir a mente com esse verme do fascismo que existe hoje no Brasil. Eu acho que a partir de hoje todos nós deveríamos usar o que eles usaram erroneamente contra o Bolsonaro. nós deveríamos usar os adjetivos certos agora com o Lula. O Lula é um fascista. As falas são de fascistas. As ações são de fascistas. Então nós temos que chamar o Lula como ele é. Ele é um fascista comunista. É isso que ele é. Vamos lá. Vamos lá ver isso aqui o que está acontecendo para a gente fazer um giro da notícia agora. Lula ganha reforço em discurso após gafes sobre a escravidão. Bom, todos nós sabemos o que o Lula falou sobre a escravidão. O Lula ele foi não somente burro porque ele falou 350 anos. Nós sabemos que a escravidão no Brasil foram mais de 350 anos, foram quase 400 anos. O Brasil sofre com a escravidão, sofre e sempre sofrerá. O Brasil foi o país que mais trouxe escravos no mundo. O Brasil é um dos países que demorou o maior tempo para libertar os escravos. O Brasil tem um problema muito sério de racismo até hoje que precisa ser combatido e nós não precisamos de um presidente falar uma asneira dessas de agradecer a África pelos 350 anos de escravidão. Você pode dizer que a fala ele queria dizer outra coisa, mas ele disse querer dizer outra coisa não quer dizer que ele não disse. Ele falou exatamente isso. Ele falou que ele agradeceu os 350 anos de escravidão. E eu pergunto para você, se fosse o presidente Bolsonaro, cara, ele já estaria sendo caçado e empitimado nesse momento. Porque, como eu lembrei para você mais cedo, o Bolsonaro uma vez só de tomar um copo de leite, ele já chamava o Bolsonaro de racista, fascista, que deveria ser estirpado do Brasil. Então, imagina se Bolsonaro tivesse falado algo assim. Então, é coisas que você tem que botar na sua cabeça. E, claro, a esquerda passa no pano. A esquerda passa no pano. É uma coisa assim, incrível. E essas Barbie Girls, diz Janja ao postar foto com Nícia. Barbie, eu olho para a cara da Janja, olho para outra aí que eu nem sei quem é. você acha que elas são as Barbies? Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O que a gente sabe da marmita do Lula é que a marmita do Lula tem mandado no governo. Ela decide para onde viajar. O governo Lula passa o tempo todo viajando. Por exemplo, você mineiro que votou por Lula, o Lula já viajou vários países, mas ainda não foi até Minas. Ai, meu amigo, que esse arrependimento matasse. Arrependimento matasse, eu acho que nós teríamos um genocídio. Muito triste. Brasil sentirá a saída da Rússia de acordo de diplomata ucraniano. O problema é muito sério, porque a Rússia, esses, né, os amigos do Lula, russos, eles simplesmente quebraram o tratado ali onde eles tinham. Porque, cara, a guerra é muito estranha. Muitos de vocês não estão entendendo a nossa guerra, mas as guerras têm acordos. É uma guerra. É tipo assim, vou tentar esclarecer aqui de uma maneira muito simples que todos entendam. MMA, você pode dar soco na cara, você pode dar ajoelhada, você pode dar pernada, mas você não pode meter o dedo no olho. Entendeu? Ops, dedo no olho não pode. Dedo no olho não pode. Entendeu? Então, tem algumas regras. Mesmo dentro da briga, existem regras que você não pode quebrar. Então, a Rússia e a Ucrânia fizeram uma regra. Qual é a regra? A gente pode dar porrada um no outro, a gente pode bombardear um no outro, mas os grãos que estão saindo ali pelo porto, ali ninguém toca. A Rússia leva o deles, a gente leva o nosso, a gente faz exportação, ele faz exportação, todo mundo está de boa. E aí, a Rússia quebrou esse tratado mais uma vez, porque a Rússia é aquele país que é o país bandido, país bandido, você sempre quebra o tratado. É como eu falei para as pessoas, no Brasil existe uma esperança falsa, e converso com pessoas inteligentes, com essa esperança falsa, de que o BRICS será o grande, o grande, o campeão. BRICS nunca vai ser grande. Por quê? Porque dentro do BRICS você tem países que odeiam uns aos outros. A Índia odeia a China, a China odeia a Rússia, a Rússia odeia a China, a Índia odeia a Rússia, a Rússia odeia a Índia, e o Brasil fica ali, neutro. Mas aí, todo mundo odeia todo mundo. Não existe estabilidade em nenhum desses países. O que existe é uma inimizade. Qualquer momento pode sair uma guerra entre esses próprios países. E quando você vê os tratados, por exemplo, dos Estados Unidos e Europa, você não vê isso. Você vê os países que simplesmente são países que a gente confia, países que a gente acredita, países que têm a nossa... As pessoas podem confiar. Aquela coisa, você vai botar mil dólares num banco na China ou no banco dos Estados Unidos. Você bota no banco dos Estados Unidos. É bem simples assim. Então, com essa guerra agora, que estão ferrando tudo isso, vai prejudicar o Brasil também. Porque o Brasil está produzindo muitos grãos. Mas essa grande produção de grãos no Brasil ficaria muito no Brasil, um pouco iria para fora. Agora, o Brasil vai ter que exportar muito. Tendo que exportar muito, a demanda, ela vai aumentar de uma forma esmagadora e o que vai acontecer? A demanda aumentando, o preço vai aumentar. Então, o brasileiro vai ter que pagar mais por certas coisas. Então, todo mundo vai sofrer mais uma vez por causa desse Putin. Na época do Bolsonaro, quando as coisas aumentaram de preço e nós explicávamos isso para os jumentos, eles não quiseram entender. Agora, vai acontecer a mesma coisa no governo Lula. Vai aumentar os preços e aí eles vão dizer que é por causa da guerra. Você entende? Delegado que trabalha com o Moraes pediu busca e apreensão de trio. Engraçado, né? O delegado que trabalha com o Moraes pediu busca e apreensão. É um absurdo, né? É um absurdo dos absurdos, mas eu falei para você e tentei explicar. É totalmente contra a lei duas pessoas brigarem uma com a outra e você quebrar o sigilo da pessoa, pegar telefone, pegar tudo, busca e apreensão na casa. Não existe isso. Busca e apreensão é uma coisa super duper séria com a questão de assassinato, tentativa, terrorismo, coisa séria. Isso aí não tem nada a ver com isso. Então, qual foi a jogada? Como eles não têm nada para botar o presidente Bolsonaro na cadeia, tudo que acontecer de agora em diante, eles vão tentar conectar isso com o Bolsonaro. Então, eles pegam o caso, jogam o caso já num processo que está no STF. Agora que o processo está no STF, então é agora para a Suprema Corte, a Suprema Corte vai e manda fazer essa busca e apreensão. Então, basicamente, é isso, é um ficha expedition. Eles querem encontrar um crime para prejudicar o Bolsonaro, o bolsonarismo, e não necessariamente esse trio. Defesa de trio nega motivação política em episódio com Moraes. Eles dizem que foi uma briga onde eles queriam entrar na área VIP, não pôde entrar porque ali estava o magnânimo, então não pôde entrar. Então, daí saiu a briga. Bom, eu acho meio difícil acreditar que ele consiga separar essa questão da política, né? Porque, ainda que eles não sejam bolsonaristas, eu não acredito, por exemplo, que o senhor era bolsonarista porque estava aliado ao PT, depois o PSB, PSD, etc. Então, um partido totalmente de esquerda que é aliado ao Lula, ele também tem suas raivas do Alexandre de Moraes. Lembrando pra você que o PT foi aquele grupo que não quis o Alexandre de Moraes e foi o grande crítico do Alexandre de Moraes, o PT. Então, pode ser, eles são aqueles que acusam a Suprema Corte de ter dado golpe na Dilma, etc. Então, pode ter sido político, mas não foi bolsonarismo, e sim, petista. Silvio Almeida defende Lula em declarar sobre a escravidão. É uma declaração sobre a escravidão. É um passapano, o passapano nacional. Eu vou começar a vender pano no mercado livre a ver se eu ganho. Então, o Lula falou é indefensável. O que Lula falou é indefensável. O que Lula falou é uma ignorância que muitas pessoas até da direita ficam propagando, né? Que por causa dessa, da escravidão, o Lula falou, 350 escravidão, te dou graças. Por causa disso, nós temos um país bem misturado. Aí você tem a direita dizendo que o país é misturado, então não tem racismo. Então, essas pessoas estão totalmente perdidas da lógica. O Brasil é um dos países muito racistas. É um problema muito sério que nós precisamos debater e precisamos entender que o racismo é algo muito sério, muito triste e tem demais no Brasil. Porque, ah não, Brasil é o menos racista do mundo. Isso aqui é coisa de maluco falar um negócio desse, que o Brasil não tem racismo. Dino compara Lula a Moisés. Olha, quando ele falou que Dino comparou Lula a Moisés, na minha cabeça, automaticamente, eu pensei, deve ter alguém chamado Moisés no Brasil que foi preso por corrupção e está preso até hoje. Só pode ser isso. Só pode. Porque eu não posso acreditar que o Dino, que é um comunista, que não conhece a Bíblia, nunca leu da Bíblia, não deve gostar de Bíblia, porque comunismo e religião não combinam. O comunista ele é contra a religião. Então, se ele deve estar falando de Moisés, ele deve estar falando de Moisés, um cara que foi preso por corrupção e está na cadeia no Bangu 1, chamado Moisés, que deve ter a aparência do Lula, deve ter a barba igual o Lula. Porque o Moisés da Bíblia, que tirou a galera da escravidão, ainda que o Moisés não chegou à terra prometida, porque o Moisés fez algumas cagadas no caminho. Se eu me lembro bem, o Moisés pediu para Deus tirar o nome dele do livro da vida, Moisés quebrou a tábua, não foi? E Moisés tinha que falar com a pedra e Moisés bateu na pedra, uma coisa assim, não foi? Olha o Fábio, lembrando da Bíblia, lembrando aqui da Bíblia, mas teve três casos, pode ter mais que eu posso não estar lembrando de tudo, mas eu lembro dessas três cagadas que Moisés fez, mas foram três cagadas comparando com tudo que Moisés fez, não é nada. Então Moisés conseguiu guiar o povo, mas Moisés ele mesmo não entrou na terra prometida. Então eu não sei que comparação é isso, mas certamente o Moisés que ele fala é um bandido que deve estar preso no Bangu. Dino compara Alckmin a Fidel Castro e o chama de camarada. Quer dizer, o Dino sabe que o Alckmin não é camarada dele, o Alckmin é um globalista, mas o Dino quer dizer que ele é um comunista para poder trazer ao seu lado. Então aqui a jogada de maluco é o Dino. O Dino ele quer ser presidente do Brasil. Putin ameaça a Polônia por tentar intervir em guerra na Ucrânia. O Putin ele está ameaçando o geral falando em Fidel Castro. O Putin eu lembro que foi acho que o ano passado ou no retrasado ele colocou uma estátua para honrar o Fidel Castro e eu sempre lembro dessas coisas e eu lembro das pessoas que saíram do meu canal me xingaram porque eu sou um crítico ao Putin porque eu sei que o Putin é comunista porque eu sei que o Putin não presta eu sei que o Putin é um assassino eu sei que o Putin é um Lula com mais poder eu sei disso e as pessoas saíram do meu canal me xingando como é que se sente essa pessoa agora com a estátua do Fidel Castro junto com ele com ele atacando tudo fudendo com tudo como essas pessoas devem se sentir agora Lula quer prender por 40 anos quem atentar contra a vida de ministro do STF ou do presidente engraçado o Lula cheio de ódio falando vamos tentar aqui a gente tem que parar aqui porque esse Lula é uma coisa assim inacreditável o Lula com todo o seu ódio dizendo que essas pessoas xingaram Alexandre de Moraes e são animais selvagens merecem ficar presos por 40 anos você já ouviu falar alguma vez do Lula sobre Odélio Obispo o cara que deu a facada ao presidente Bolsonaro na verdade o que nós vimos o Lula falar é que a facada foi mentira então você tem aqui dois casos o Alexandre de Moraes foi xingado por certas pessoas e você conhece o meu canal eu sou totalmente contra esses xingamentos eu acho que isso é uma baixaria eu acho que isso é uma babaquice que não ganha nada só prejudica a direita e prejudica as pessoas que estão xingando as pessoas que usam o fígado então eu sou totalmente contra já falei pra vocês milhares de vezes se o político está num palanque político eu vou vaiar se o político está em sua vida pessoal num avião comprando pão eu não tenho nada de xingá-lo é sua vida pessoal muito menos sua família então eu sou totalmente contra essas coisas nós somos coerentes aqui e é pé no chão mas peraí você ficou com raiva Lula do cara que xingou Alexandre de Moraes mas você nunca falou do cara que deu a facada ao Bolsonaro na verdade você falou que a facada foi mentira então você vê asneira um cara que xingou Alexandre de Moraes ou o ameaça tem que ficar 40 anos preso o cara que deu a facada no Bolsonaro e tentou matá-lo eles querem soltá-lo é uma coisa assim que entendeu durma com esse barulho entendeu é isso aí então tá galera Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida se você não está no nosso grupo de Whatsapp ainda no nosso grupo de Whatsapp dá essa força pra gente aí tchau tchau abração te vejo todos os dias às 6 da manhã começando o dia com o pé direito um abração tchau tchau